Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse chaveirinho muito fácil de fazer, muito simples também, tá? Você pode fazer utilizando as sobrinhas, aproveitar e fazer uma encomenda grande, porque dá para vender bem baratinho esses chaveirinhos. Já recebi encomenda de 10, agora recebi mais uma encomenda de 10, né? A gente vai divulgando e como ele está bem colorido, né? Você pode estar utilizando todas as suas sobrinhas, aí chama atenção. Então, eu vou estar ensinando vocês aqui a fazer esse chaveirinho bem facinho de fazer e ele é bem econômico. Então, deixa eu tirar aqui esses. Ó, eu vou iniciar então aqui, vou estar utilizando o barbante número 6, tá? E a agulha 3,5. Vou iniciar fazendo o anel mágico. Deixa eu arrumar aqui. Opa, a gente vai fazer de novo. Então, aqui eu fiz o anel mágico, agora eu vou subir mais duas correntinhas para dar a altura do ponto alto, tá? Se você preferir subir três, também pode. Aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer um total de 16 pontos altos. Então, já tenho um aqui, vou fazer mais quinze. E aí Então, eu fiz aqui os meus 16 pontos altos. Vou finalizar aqui, eu vou cortar já a linha, tá? Já pode estar cortando a linha. Aí, aqui, ó, eu vou tirar, vou puxar a linha aqui. Vou fechar o anel mágico, bem fechadinho. O máximo que eu conseguir. E aqui, ó, com a linha do pontinho, eu vou vir aqui, nesse segundo ponto alto, tá? Não onde a gente fez as correntinhas. Ela conta como ponto alto, mas eu vou aqui no segundo. Vou entrar aqui, ó, por trás, pegando essas duas laçadinhas, vou pegar esse fio e vou puxar ele lá pra trás. Assim. Agora, eu volto aqui no pontinho, pego essa laçadinha aqui de trás, ó, e pego o fiozinho e puxo lá pra trás de novo. Aí, ele vai ficar assim. Agora, é só puxar, dar uma ajeitadinha, vai ajeitando e puxando. Ó, e ele fica bem bonitinho, tá? Depois, é só arrematar aqui essas linhas. Agora, eu vou utilizar esse rosa. Vou entrar aqui em qualquer espaço e vou puxar a linha aqui pra trás. Se você quiser, né, fazer um pontinho na agulha e depois puxar a linha, também pode. Eu prefiro fazer assim. Aqui, eu vou subir três correntinhas. Ó, no próximo ponto, a gente vai fazer quatro meio pontos altos. Ó, um. Tira só duas laçadas e continua aqui na agulha. Dois. Tudo no mesmo buraquinho aqui, tá? Três. E quatro. E ele vai ficar assim. Agora, eu vou laçar a linha e vou tirar tudo de uma vez. Vou fazer mais três correntinhas. Vou vir no próximo ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui, a gente tem a nossa primeira pétala. Vou fazer isso. Um, dois, três correntinhas. Já subo aqui. Vou no próximo ponto. E faço quatro meio ponto alto sem tirar da agulha. Dois. Um, dois, três, três, e quatro. Tira tudo de uma vez. Faz três correntinhas. Vem no próximo ponto e prende com um ponto baixíssimo. Tá? Então, aqui a gente já tem duas pétalas. Eu vou fazer isso por toda a volta. Tira tudo de uma vez. Tira tudo de uma vez. Ó, então, eu já tô aqui no finalzinho. Sobrou só um pontinho. Vou subir aqui as três correntinhas. Vou fazer aqui os quatro. Meio ponto alto. Um, dois, três, e quatro. Vou tirar tudo. Vou fazer três correntinhas. E vou aqui, ó. Onde eu iniciei. E faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou cortar a linha. Tá? Mas se você preferir, você pode subir aqui. É, vinte correntinhas. Né? E voltar aqui de novo. E fazer uma argolinha de correntinhas. Como eu vou tá colocando, né? Esse, essa correntinha aqui com argola de chaveiro mesmo. Então, eu já vou cortar. Ó, cortei a linha aqui. Vou entrar aqui no mesmo pontinho. E vou puxar essa linha pra trás. Aqui é só dar uma ajeitadinha. Puxar aqui, ó. Onde a gente finalizou, né? O meio dele. Se ficar um pouquinho aberto assim, é só você puxar aqui a linha. Que aí, ele fecha, ó. Tá? Aqui, você ajeita. As pétalas bonitinho. Arremata todos esses fiozinhos aqui. E tá pronto o nosso chaveirinho. Olha que gracinha esse. Aí, é só você colocar, né? Pode tá colando uma meia pérola. Que é o que eu vou fazer. Ou tá costurando também. Pode colocar dos dois lados, se preferir. Aqui, eu coloquei de um lado só. E pode tá prendendo essa argola de chaveiro. Ou pode tá fazendo uma argolinha com o próprio barbante. Vai do gosto de cada um. Tá? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu já fiz o vlog, tá? Desses chaveirinhos aqui. Se vocês quiserem assistir. Ver o tamanho. Né? Quanto que pesou. Sai, acho que, menos de 10 graminhas. Esse chaveirinho. E mede... 7 centímetros e meio, se eu não me engano. Mas, qualquer coisa, vocês podem estar dando uma olhadinha no vlog. Lá tem várias cores que eu fiz. Eu fiz bem coloridinho. Então, se vocês quiserem ter inspirações, né? De cores. Pode tá vendo. Eu vou deixar aqui na descrição. Tá? O vídeo que eu mostrei 10 chaveirinhos, todos coloridos. Se vocês quiserem se inspirar nas cores. E aqui também tem mais algumas cores. Algumas são repetidas, né? Que a cliente escolheu. Outras ela pediu pra fazer. Como esses dois azuis e esses dois verdes. Então, já tem aqui novas cores pra vocês também se inspirar. Tá bom? Bom, é isso. Agora sim, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!